Música Está começando o artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre licitação. O artigo 5º determina que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Asegura ainda a razoável duração do processo e os meios para garantir a tramitação rápida. E para falar sobre o processo de licitação, nós temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco Luiz Felipe Bezerra Almeida Simões, Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. Ele tem pós-graduação em controle externo pela Fundação Getúlio Vargas. Já bem-vindo, doutor Luiz Felipe. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para nós, para que serve e o que caracteriza uma licitação? Bom, em primeiro lugar, a licitação é instrumento. A licitação é meio, a licitação é forma. A licitação é um instrumento de que se vale a administração pública para realizar as suas contratações. A licitação, então, é esse instrumento de que se vale essa administração para atender as suas necessidades, viabilizar as suas demandas e, com isso, poder atingir de uma forma mais efetiva a sua missão institucional, que é, em última análise, satisfazer o interesse da sociedade, da coletividade. A licitação é regra. A nossa Constituição assina nesse sentido. Então, a regra é fazer a licitação. Só se pode fazer contratação direta, imposta dispensa de inisibilidade, nas situações efetivamente previstas na Lei 8.666. A própria lei, ela elenca essas exceções ao dever de licitar. Basicamente, são três os objetivos a serem perseguidos com a realização da licitação. O primeiro deles é realizar o princípio da isonomia. Segundo, selecionar a proposta mais vantajosa. E essa mais vantajosa não necessariamente é de menor preço, aquela que alia o fator preço a outros fatores. E, recentemente, foi introduzido mais um objetivo a ser perseguido com a realização das licitações, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E também está aqui conosco o advogado Mariano Borges. Ele tem pós-graduação em Direito do Trabalho, Tributário, Administrativo e Processual. Também é professor de cursos preparatórios para concursos, pós-graduações e graduações, além de consultor jurídico da Unesco. Seja bem-vindo, professor Mariano. Gostaria que o senhor começasse explicando para nós quais são os tipos mais comuns de licitação. A concorrência, tomada de preço, convite, leilão e o concurso, são modalidades previstas na Lei 8666, Estatuto Licitatório Nacional. A Lei 10.520, de 2002, ela prevê o pregão, que é uma modalidade diferenciada que se presta a licitar bens ou serviços comuns, aqueles com padrões objetivamente definidos pelo mercado, e, nesse caso, independente do valor. A diferença básica entre as modalidades ordinárias se dá acerca dos valores praticados nas modalidades. Concorrência para as licitações de grande porte, obras e serviços de engenharia acima de R$ 1,5 milhão, compras e outros serviços acima de R$ 650 mil. A tomada de preço são as licitações de médio porte, de médio vulto, entre obras e serviços de engenharia até R$ 1,5 milhão, compras e outros serviços até R$ 650 mil. O convite já são pequenas licitações, onde os valores para obras e serviços de engenharia vão até R$ 150 mil, e compras e outros serviços até R$ 80 mil. O concurso, diferente do concurso público para aprovimento de um cargo de natureza efetiva, modalidade de licitação utilizada para a seleção de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios, honrarias aos vencedores, e o leilão para, por via de regra, alienação de bens. E a Lei 8666, de 93, é conhecida como a Lei das Licitações. Ela regulamenta o processo e estabelece as regras para compras e contratação de serviços por parte da administração pública. Pavimentação de ruas, funcionários da limpeza, viaturas policiais. Tudo isso é contratado por meio de licitação, processo que sempre foi muito utilizado, mas só virou lei em 1993. No começo se buscava o menor preço. Veio ultimamente o princípio instituído de forma constitucional, o princípio da eficiência. Se busca agora não o menor preço mais, e sim o melhor preço. Que isso traduzindo, isso aí seria mais ou menos buscar o melhor produto pelo menor preço e as melhores condições ofertadas. O processo é burocrático. Leva em média três meses e segue regras que garantem a igualdade de condições entre os concorrentes. Quando se apresenta, por exemplo, a proposta de preço, ela tem que ser aberta de forma pública e que todos devem saber. Essa proposta não pode ser modificada depois, salvo por erro material. Mas o mérito da proposta, do preço, não pode ser mudado. Outro ponto importante é a transparência nas licitações. É o melhor meio que tem de compra, é usado em vários países do mundo, porque ela trata de forma transparente qualquer fase do processo licitatório. Existem algumas situações que a lei prevê sigilo, compra de armamento, bélico, em outras situações. A maioria dos casos, a regra geral é a transparência. Então, todos os processos e etapas são públicos, qualquer cidadão tem acesso ao processo licitação e aos documentos apresentados, ao contrato apresentado e também ao acompanhamento da obra ou da prestação do serviço que for contratado. Doutor Luiz Felipe, de que forma que o cidadão pode acompanhar esse processo? Onde é que essas informações ficam disponíveis? Bem, de forma até a prestigiar esse princípio da transparência, foi editada em 2011 a Lei 12.527, que é a lei de acesso às informações. Então, por conta dessa lei, por força dessa lei, órgãos e entidades são obrigados, estão obrigados a divulgar informações relativas à dinâmica, ao dia a dia da administração. Entre essas informações se incluem as licitações e os contratos. Então, todos os órgãos e entidades da administração estão obrigados, no seu sítio eletrônico específico, na internet, disponibilizar informações relativas ao andamento das licitações, situação dos contratos. Então, uma excelente forma de controle por parte do cidadão. Além disso, nós temos, por exemplo, na esfera federal, tem o Comprasnet, que é o portal de compras do governo federal, que disponibiliza no menu específico chamado acesso livre, permite nesse menu o acesso do cidadão também a várias informações relativas a licitações, andamentos, licitações, como o professor colocou, não só envolvendo concorrência, mas de preso, convite, mas, sobretudo, a questão do pregão. Enfim, tem uma série de informações, inclusive, contratações diretas, contratações eletrônicas, que essas informações podem ser obtidas nesses sites específicos. E essa transparência, professor, ajuda mesmo a evitar fraudes? Sem dúvida nenhuma. A transparência é preponderante. A transparência, ela facilita, amplia a possibilidade de controle, pela própria administração pública, através dos seus órgãos de controle, controle interno, controle externo, bem como o controle, que é muito importante, que é o controle realizado por toda a sociedade. A sociedade, como o professor falou, com propriedade, pode, se querendo visualizar, impugnar, se até a participar de maneira direta do processo. E de que forma tem que ser feita a publicidade das licitações? O artigo 21 da lei de licitações, ele prevê a necessidade de divulgação da realização e das suas devidas antecedências e prevê também os prazos para cada uma das modalidades. A gente pode, assim, por exemplo, em se tratando de uma licitação na modalidade de concorrência, que se adota o critério de julgamento, é melhor técnica ou técnica e preço? Bom, nesse caso, a lei fala, olha, antecedência mínima de 45 dias. Se a licitação é um concurso, a lei já prevê também no dispositivo uma publicação também com prazo atinente de 45 dias. A gente pega o pregão, que é uma modalidade mais célere, mais ágil, cheio de peculiaridades, justamente para buscar, através dessa celeridade, tornar também o procedimento mais barato, porque torna bem mais simplificado. O pregão também, nesse caso, tem uma publicação mais breve, né? E, nesse caso, se fala em oito dias úteis. Então, a lei prevê, a lei prevê e existem outros atos administrativos regulamentando também a necessidade, a importância dessa publicidade. Como é que é feito, doutor Luiz Felipe, o controle, tanto do processo, quanto depois do cumprimento da contratação do serviço e dos produtos? A própria lei, no seu artigo 67, prevê que os contratos, ou seja, a execução desses contratos deve ser acompanhada e fiscalizada, em questão da fiscalização, por um fiscal, um representante da administração formalmente designada. Quando a lei fala um, não necessariamente precisa ser só um, no caso numeral, né? Pode ter uma equipe de fiscalização zelando para que aquilo que foi definido no contrato seja efetivamente realizado, né? Essa é a fiscalização no seu sentido estrito, né? Mas, tratando agora da fiscalização no seu sentido amplo, falando na questão do controle, nós temos aí o controle da administração pública, né? Sua função administrativa se dá basicamente de quatro formas, entendo eu. O controle administrativo, o controle judicial, o controle legislativo e, como o professor bem colocou, a questão do controle social, né? Efetivado, efetivamente, efetivado pelo cidadão. Então, no que tange a controle administrativo mesmo, é a própria administração que pode rever seus atos, né? E deve, inclusive, anulá-los no caso de ilegalidade. Então, esse controle administrativo, feito pelo próprio órgão, entidade da administração, né? Derivado do seu poder geral de cautela. E também, no âmbito do próprio poder, existe o que a gente chama de controle interno, também nesse, no âmbito do controle administrativo, esse controle interno que é exercido dentro de cada poder. Então, no que tange a controle legislativo, ele é exercido, basicamente, pelo Congresso Nacional, na esfera federal, com o auxílio de tribunais de contas. Isso aí é replicado nas outras esferas administrativas, né? Outros entes federativos, né? As assembleias legislativas, tribunais de contas específicos, né? O controle judicial também é possível, né? Basicamente, por força da Constituição, né? A Constituição diz que nada pode ser excluído da apreciação do poder judiciário. Então, há um controle efetivo também judicial, no que tange, basicamente, a legalidade desses atos praticados. E o outro controle seria esse controle social exercido pelo cidadão com os instrumentos que lhe são oferecidos. Professor Mariano, e uma empresa que ela vence uma licitação e não oferece o produto ou serviço da forma como foi combinada? Ela pode ser impedida de participar de novas disputas, novas concorrências? O que é que acontece com ela? Olha, a lei, ela prevê inúmeras, não só penalidades, como advertências, como multas, como até a própria declaração de nidoneidade, né? Lá nos artigos 86 até 88 se combinam as penalidades. Tem algumas situações onde, dentre os artigos 89 e 99, até tipificam algumas condutas como crimes. E isso acontece também na lei 10.520, que no artigo 7º também prevê algumas situações tipificando como crimes. E aí, nesse caso, quando a gente fala do pregão pela facilidade do procedimento, onde não se exige, por exemplo, a garantia, em contrapartida, o legislador combinou penalidades muito mais gravosas. Isso também é claro no decreto 5.450, que regula o pregão na modalidade eletrônica, onde também são ali previstas penalidades. Proibição de contratar, proibição de licitar, multas, suspensão. E quais são os principais requisitos para uma empresa que quer participar de uma licitação? Uma empresa estrangeira, por exemplo, pode participar também? Olha, tem os requisitos de habilitação do processo licitatório, né? Habilitação jurídica, habilitação técnica, habilitação econômico-financeira, comprovação de regularidade fiscal, comprovação de que não explora trabalho infantil, são requisitos de habilitação básica. Existe o cadastro de potenciais fornecedores. O cadastro de fornecedores é algo, assim, muito importante, porque facilita muito para a administração, essencialmente, conhecer melhor aquele que com ela eventualmente venha contratar. Além disso, para aquele que licita com muita frequência, torna mais rápido, mais ágil, né? Poder participar. Pelo menos uma vez ao ano, ela deve realizar um chamamento público. Para quê? Para que novos interessados venham integrar esses cadastros e que os já cadastrados venham atualizar os seus dados. Podem sim. Na modalidade de concorrência, pode haver, a modalidade, aliás, regra para promover os certames internacionais. Mas nas tomadas de preço, o órgão ou entidade possuindo o cadastro internacional de fornecedores, também poderão haver licitantes internacionais, estrangeiros, empresas estrangeiras. E no convite, eventualmente, ainda que seja exceção, não havendo fornecedor do bem ou serviço no país, é possível também, apesar do pequeno vulto. Bom, e no próximo bloco, você vai saber mais sobre licitações. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado Mariano Borges, professor de Direito Administrativo, e o auditor Luiz Felipe Bezerra Simões, do TCU. No programa de hoje, estamos falando sobre licitação. O processo é regido pelos princípios básicos a toda atividade administrativa, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a regra é que toda compra ou contratação do governo seja feita por licitação. Mas existem algumas hipóteses em que ela pode ser dispensada, como em caso de situação de emergência ou de calamidade. Professor Mariano, de forma geral, quando é que a licitação não é exigida ou pode ser dispensada? Olha, a lei 8666 prevê as dispensas e as inexigibilidades. O artigo 17 fala da licitação dispensada e o artigo 24 da dispensável. O artigo 25 fala da licitação inexigível. Ela é inexigível pela singularidade. Licitação, como o professor falou, é uma competição, onde se busca não só a melhor proposta, mas aquele que se demonstra o melhor licitante. Ela é inexigível quando eu não tenho competição pela singularidade do objeto. Então, assim, eu não teria como fazer uma licitação para contratar um artista consagrado, porque eu só tenho ele, ou para comprar um quadro de um artista famoso. Ela é dispensada quando a administração pública quer um direcionamento, por exemplo, da ação e pagamento de um bem imóvel. Esse bem não estando afetado, eventualmente ele pode ser direcionado. E aí, se você licita, quem pode adquirir? Qualquer pessoa. Nesse caso, ela não quer que qualquer pessoa adquira. Então, a licitação dispensada, a lei veda a sua ocorrência. Quando ela é dispensável, atende a faculdade da administração para a satisfação do interesse público. Alguns casos, como quando não se socorrem interessados, a licitação, ou quando ninguém consegue se habilitar no procedimento. Eventualmente, em razão dos valores também. E esses casos de situação de emergência, não acontecem muitos abusos, situações que são tratadas como emergência, quando não seriam, na verdade, doutor Luiz Felipe? Tem-se constatado que muitas situações emergenciais, elas decorrem da falta de planejamento. Então, o que a gente tem observado é que a falta de planejamento é que dá em sejo às situações emergenciais. A lei era muito clara no que tange aos pressupostos para a contratação emergencial. Basicamente, são três. E esses pressupostos têm que estar devidamente demonstrados no âmbito de um processo de contratação. Primeiro, tem que haver uma situação, obviamente, de emergência ou de calamidade pública. Quando há calamidade pública, obviamente, a emergência está embutida, mas existem muitas situações emergenciais que não necessariamente envolvem calamidade pública, mas isso é pré-requisito. Segundo, tem que haver urgência no atendimento da situação. Ou seja, se nada for feito, isso pode gerar um comprometimento, prejuízo para a segurança de pessoas, integridade de bens, do patrimônio, etc. E terceiro, o pressuposto, somente para os bens, serviços e obras que forem necessários para contornar aquela situação emergencial. Então, o que a gente tem percebido é que os órgãos de controle se preocupam em, diante de casos concretos, verificar a presença desses três pressupostos. Na maioria das vezes, o que tem sido constatado é que a emergência, ela muitas vezes decorre da falta de planejamento. E também a gente tem, lá no TCU, por exemplo, a gente percebe um cuidado muito grande com aquelas áreas que são realmente sensíveis, por exemplo, segurança, saúde, educação, sob pena de todas as contratações que envolvem essas áreas especificamente serem feitas via contratação direta. E não é assim. A regra é fazer licitação para comprar medicamentos, para aquisição de viaturas, para construção de presídio, enfim, tem que se fazer licitação. Essa é a regra. Somente em situações excepcionais deve ser utilizada a contratação emergencial. E o que tem sido verificado é que os órgãos de controle buscam individualizar, ou seja, responsabilizar aqueles atores, aqueles agentes que deram causa a essa situação emergencial. E o que pode acontecer com eles? No caso específico, no âmbito do TCU, eles podem ser multados, apenados, responsabilidade administrativa. No caso, a própria Lei 8.6, como o professor colocou no início, ela elenca ali alguns ilícitos. Então, por exemplo, a dispensa de licitação, uma inexibilidade fora dos pressupostos, configura crime, ou seja, além do ilícito administrativo, responsabilidade administrativa, pode haver também responsabilidade penal. Então, essas instâncias são independentes. Além de, de repente, se houver algum tipo de prejuízo, responsabilidade na esfera civil. Professor, e as entidades privadas que prestam serviço público ou que recebem verbas da União? Elas também têm que licitar? A prestação de serviço, como, por exemplo, um delegatário, aquele que presta serviço público porque recebeu uma delegação do Estado, nos termos lá da previsão constitucional, do artigo 175, ele tem algumas responsabilidades enquanto prestador de serviços públicos. Tem algumas responsabilidades. Agora, licitar é inerente à administração pública ou aquele que recebe recursos públicos para o desempenho das suas atribuições. Porque todo aquele que receber recursos públicos está submetido ao dever de prestar conta, ao dever de agir, ao dever de eficiência. E nas ruas, as pessoas falam sobre licitação. A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. Tem que ter mais fiscalização, claro, porque desse jeito que está, eles fazem o que querem, quando querem, o dia que querem, não dá. Eu vejo, assim, que eles fazem próprio benefício, então eles não querem essas fiscalizações a fundo para poder comprometê-los. Onde não tem uma boa supervisão, uma gerência boa, acontecem essas fraudes. Em todo lugar está acontecendo. Todos os dias a gente está vendo, né? Eu acho que os contratos são combinados. A gente sabe que são, né? A gente ouve pessoas envolvidas diretamente no assunto falando, né? Então, há uma combinação e já se sabe quem vai ganhar. A gente nunca tem certeza, não há transparência. E quando a gente vê, é através de vocês, o veículo da imprensa que nos passa esse tipo de informação. Doutor Luiz Felipe, o cidadão comum, ele pode denunciar, se souber, por exemplo, de uma combinação, como disse um dos entrevistados? Não só pode, como deve, né? A própria Constituição lhe confere essa prerrogativa, né? Esse poder de formular essas denúncias ao Ministério Público, aos próprios tribunais de contas, controle interno, né? Então, ele deve, né? Denunciar, ainda mais agora com essa lei recentemente editada envolvendo a lei de acesso à informação, possível da transparência e tal, ele terá à sua disposição mais informações e essas irregularidades envolvendo licitação. Se ele identificar possíveis irregularidades envolvendo licitações, envolvendo contratos, ele não só pode, como deve, denunciá-la a esses órgãos que têm competência para atuar. Professor Mariano, a gente viu aí que as pessoas desconfiam muito do processo de licitação. O que precisa ser feito para evitar fraudes? Olha, a transparência é essencial. A transparência, sem dúvida nenhuma, é essencial, é um instrumento, porque através da publicidade se amplia a transparência e com ela a possibilidade de controle, através de vários veículos, o professor falou com muita propriedade, mas o que é importante, necessário, é também uma ampliação cultural do conhecimento da atuação dessa administração, dessa administração que está presente em toda a atuação da sociedade. Quando o sujeito anda no carro, ele está vendo uma placa e dizendo para ele transitar em uma velocidade, ele está sujeito a pegar um transporte público, que é um serviço público, e muitas vezes sem saber do que se trata, sem saber que ali é uma atuação do Estado. Eu sou defensor do ensino do direito administrativo, do ensino do direito público, para que essa sociedade também possa entender um pouco melhor do serviço, da atividade que está lhe sendo prestada e de qual maneira. Para saber como reclamar, né? Para saber como reclamar e para saber o que acontece, a informação, criar a cultura de buscar saber o que acontece. Existe uma área, doutor Luiz Felipe, em que acontecem mais denúncias, que é uma área pior, que você tem mais trabalho com ela? O próprio direito do BEMEIA prevê a faculdade de os próprios licitantes, pessoa física, pessoa jurídica, eles formularem essas representações dos tribunais de contas. Então, há uma demanda muito grande não só por parte de cidadãos, formulando denúncias, como também representações envolvendo esse tema de licitações e contratos. A quantidade é grande, a incidência é grande de processos tramitando no tribunal, envolvendo irregularidades, possíveis irregularidades em licitações e contratos. E qual a área das licitações que dá mais trabalho aí para vocês? Costuma-se dividir a licitação em fase interna e fase externa. A fase interna, ela tem tudo a ver com o planejamento da licitação. Publicar o instrumento convocatório inicia essa fase interna. É justamente nessa fase interna que tem a ver com o planejamento, em que são elaborados projeto base, termo de referência, montagem em si do edital. É nesse momento que devem ser especificados os objetos, ou seja, agregar a esses objetos atributos técnicos necessários ao atingimento do interesse da administração. É justamente nessa fase interna que são definidas essas exigências, quais serão esses critérios de habilitação. Então, há uma série de possíveis irregularidades envolvendo justamente essa fase interna. Especificações inadequadas dos objetos, fornecimentos, serviços, obras. Às vezes, especificações extremamente restritivas. Eu costumo dizer sempre o seguinte, o problema não está em restringir, o problema está na justificativa, na motivação apresentada para a restrição. A própria lei prevê isso, até eventualmente uma indicação de marca, mas tem que ter devida justificativa, se tecnicamente justificável. Então, muitas exigências, não só envolvendo atributos técnicos que segregam o objeto, mas também envolvendo habilitação, são formuladas sem devida justificativa, sem devida motivação. Professor Mariano, e o edital pode ser impugnado se houver alguma suspeita? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital. Tanto qualquer pessoa, qualquer cidadão, quanto o próprio licitante, como o professor esteve falando. Qualquer pessoa, desde que impugne no prazo de cinco dias úteis antes da abertura dos envelopes de habilitação, e o licitante também pode fazê-lo, o que também não vai obstá-lo buscar o TCU. O artigo 113 deixa isso explícito, claro. E o TCU tem que ser provocado ou existem fiscalizações rotineiras? Com certeza. O tribunal, ele estabelece, ele define o seu plano de fiscalização. Então, as fiscalizações são definidas previamente de ofício, ou seja, o próprio tribunal define as áreas que mereçam uma fiscalização mais intensa, mais específica. O tribunal é provocado pelo Congresso Nacional e esse controle social também gera, desperta, fiscalizações. Por conta dessas, às vezes, algumas denúncias, representações que são formuladas, o tribunal entende que aquela matéria, aquela irregularidade, precisa efetivamente de uma fiscalização, de um acompanhamento mais para e passo. E também o que vem sendo divulgado na mídia, a mídia tem um fator fundamental nesse processo de transparência, aperfeiçoamento dessas instituições democráticas e tal, Então, muitas notícias são vinculadas em imprensa, chegam ao conhecimento do tribunal e, eventualmente, geram fiscalizações, auditorias específicas. Só para a gente encerrar, eu queria que vocês falassem se o processo do jeito que está é eficiente ou precisa de alguma mudança. Eu acredito que a mudança, a transformação, o aperfeiçoamento é necessário em qualquer área, qualquer área de atuação, sem dúvida nenhuma. Mas o processo licitatório brasileiro, ele é um processo inteligente, muito bem regulamentado pela lei, com pessoas, com profissionais da administração pública que conhecem muito, que conhecem muito sobre a matéria. O próprio processo de seleção por concurso público demonstra que a possibilidade de se colocar ali pessoas muito bem capacitadas, dotados da habilitação técnica necessária. Como a gente esteve falando, a grande maioria desses profissionais são detentores de uma reputação ilibada, de honestidade, de brilho. Então, eu sou uma pessoa, particularmente, que acredito muito no processo licitatório, acredito muito e acho que o processo brasileiro, como qualquer processo, como qualquer atividade, tem sempre que melhorar e tal, mas eu acredito que é um processo muito bem feito, muito bem realizado. E para o senhor, doutor Luiz Felipe? Esse aperfeiçoamento, ele é constante, não só em termos de legislação, que é o que a gente observa, a própria lei 8.006, evoluindo para a legislação do pregão. A legislação do pregão busca compatibilizar a legalidade com eficiência. Mais recentemente, editada a lei 12.462 de 2011, que ela estabelece, cria o regime diferencial de contratações, já seria até uma evolução, ou seja, aperfeiçoa ainda mais essa legislação do pregão. Enfim, então a legislação vem sendo aperfeiçoada. Só que isso, por si só, não é suficiente, essa questão cultural que o professor colocou é fundamental. Ou seja, cada vez mais a participação da sociedade, não só do licitante, mas da sociedade, do cidadão como um todo, mais engajado, agora com essas outras leis, leis de acesso à informação e tal, que permitem que ele tenha essas informações mais aprofundadas, o que acontece no dia a dia da dinâmica da administração. Então, isso é tudo um conjunto, é uma grande engrenagem. Não adianta só a parte da legislação melhorar, tribunal de contas, mas é importante também essa participação social fundamental no aperfeiçoamento dessas nossas instituições democráticas. Bom, e com essa dica para a população também participar e também cobrar no processo de licitação, nós chegamos ao final de mais um artigo 5º. Professor Mariano Borges, Dr. Luiz Felipe, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5.stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Olá. Olá, estamos de volta com o Saber Direito, o curso, o tema Licitações Internacionais, aula específica sobre a habilitação dos licitantes estrangeiros. Nós temos aqui, gostaríamos de agradecer a presença dos nossos alunos, Diego, Letícia, Juan. Os e-mails com perguntas sobre as dúvidas a respeito do tema podem ser encaminhados para saberdireito.stf.jus.br Identificar no título do e-mail o curso Licitações Internacionais e a aula específica, que é a aula sobre a habilitação dos licitantes na licitação internacional. O professor também, o nome é Jonas Lima, eu sou advogado e professor de Direito Administrativo e a sequência dessa aula complementa a anterior que a gente já tratou do tema de participação das empresas, consociadas ou isoladamente, a questão das modalidades e agora a questão dos documentos em si da parte de habilitação. Bom, a regra básica das licitações internacionais é que as empresas brasileiras ou estrangeiras, elas não podem ser discriminadas, isso o artigo terceiro da lei de licitação prevê, inclusive em aspectos tributários, trabalhistas, cíveis, esses aspectos todos de documentação, eles não podem ter restrição ou diferença em razão da localidade, da sede, do país, da empresa. Então, aspectos de documentos relacionados à parte tributária, trabalhista, fiscal, todas essas, você precisa tratar igualmente as empresas. Agora, o artigo terceiro tem esse pressuposto de dar a igualdade. Também a questão, essa questão do artigo terceiro se compatibiliza com o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que fala da igualdade de tratamento entre os licitantes. Mais especificamente, onde é que surge a diferença entre os licitantes de realidades diferentes, de países diferentes, com legislações diferentes? Isso surge a partir do artigo 32, onde você tem a ressalva, e que as empresas estrangeiras atendem aos requisitos das brasileiras, que elas também atendem os requisitos, mesmo os requisitos, com documentos equivalentes. Mas a lei tem uma ressalva, na medida do possível, você atende com os documentos equivalentes. Existem documentos que não constam na legislação dos países. Então, você não terá a possibilidade de atender com aquele documento, ele simplesmente não existe. No decorrer dessa aula, a gente vai exemplificar algumas situações. Bom, então, o básico é não discriminar e atender com documentos equivalentes, sempre ou tanto quanto possível, ok? Por que o tanto quanto possível? Existem órgãos de regulação similares nos outros países, existem os órgãos que regulam, fiscalizam, inclusive, para a estabilização naqueles países, mas não podem suprir a falta do documento no Brasil. Então, a gente precisa separar os documentos de habilitação, basicamente, em algumas categorias. Os documentos básicos de, por exemplo, habilitação jurídica, eles são simples e todos são basicamente iguais. Então, o contrato social, ata de eleição de diretores, estatuto de empresa, todos são basicamente os mesmos documentos. A diferença começa a acontecer na parte, principalmente na parte técnica, na parte trabalhista e na parte fiscal. Nessas outras esferas de habilitação, existem diferenças de legislação e alguns documentos não podem ser considerados equivalentes ou similares aos brasileiros e também com relação à parte regulatória, ok? Bom, a questão dos documentos, a questão dos documentos, como eles precisam ser apresentados. Eu vou fazer um roteiro continuando o que eu já tinha colocado na aula passada. O roteiro precisa ser exatamente a emissão dos órgãos de origem desses papéis. Por exemplo, o equivalente a uma secretaria de fazenda, a secretaria de fazenda do Estado, do município, da localidade daquela empresa no país dela, submeter esse documento, se for o caso, uma cópia autenticada por um notário público daquele país, equivalente a um cartório daqui, um tabelião. Então, quando o documento estiver legalizado no cartório, somente depois deve ser submetido a autoridade brasileira consular naquele país, para fazer a chancela do documento ad-siv para o Brasil. Mas tem uma particularidade, os documentos deles, existem diferenças a serem compreendidas. Por exemplo, entre Alemanha, China, Estados Unidos e mais alguns outros países, se forem comparados, os procedimentos não são iguais. Por exemplo, China, você tem que submeter os documentos, além de ter emitido com a autoridade chinesa. Passar por um tabelião, por exemplo, um notário para reconhecer uma firma, autenticar uma cópia. Deve submeter ao Ministério dos Negócios Exteriores da China, antes de ir para a autoridade brasileira. E a autoridade brasileira não é qualquer autoridade brasileira no território lá no país da China. Tem que ser a da jurisdição consular mais próxima. Então, tem que cumprir essas formalidades. Em outros lugares, não existe essa formalidade de passar por um departamento ou um ministério antes de ir para a autoridade brasileira. Esses detalhes, esse nível de precisão, você só tem, na legislação de cada país, só tem como confirmar, basicamente, se for necessário, se houver dúvida sobre a legitimidade daquele documento, em consultas às próprias embaixadas e consulados naqueles países. Mas isso, normalmente, não é necessário. Quando a Embaixada Brasileira e Consulado já chancela, normalmente, já foi cumprido o trâmite de legalizar os papéis para a saída do país. Quando os documentos são enviados para o Brasil, segundo a legislação brasileira, principalmente o Manual do Serviço Consular, Jurídico e Consulado do Ministério das Nações Exteriores, existe o requisito de que a tradução seja feita obrigatoriamente no Brasil, salvo se ele já foi criado originalmente em português. Então, se ele é um documento que foi criado em português, qual é o requisito para trazer para o Brasil? Apenas consularizar, porque ele já é um documento em português, mesmo criado no exterior. Se o documento de habilitação dele, daquela empresa, os documentos, eles são criados em outro idioma, a tradução não deve ser feita lá fora. A tradução deve ser feita somente aqui no Brasil, porque a legislação brasileira assim especifica. Por exemplo, a legislação do tradutor público, ela especifica que esse é um profissional que tem fé pública nos documentos, representando a tradução fiel do documento original. E traduções de traduções não devem ser aceitas, porque, em algumas situações, você traduzir, por exemplo, do mandarim para o inglês, do inglês para o português, isso pode dar diferença de redação nos documentos. Então, em razão disso, o documento deve ser trazido conforme a sua redação original, para, depois que foi chancelado pela autoridade brasileira e saiu do país e chegou ao Brasil, submetido a um tradutor geramentado aqui, que vai criar a versão em português que corresponde àquele idioma. E, na licitação, apresentar os dois. Aquele documento em original do idioma, do outro país, junto com a versão selada que o tradutor público tem fé pública e coloca um selo, ele vai apor um selo no documento. Isso tem fé pública e considera-se a redação que prevalece para fins de licitação. De uma forma que todos podem compreender todos os documentos de todos os licitantes. Então, o brasileiro pode exercer o seu dever e direito de fiscalizar os documentos do licitante estrangeiro, porque eles estarão em português. Eles têm a versão original, mas eles estarão com a versão também em português para ser anexado ao processo. A questão também da quantidade de documentos e da discriminação. Excesso de documentos é uma questão que viola a parte final do artigo 21, do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Porque, pela regra básica, só se deve pedir os documentos que sejam essenciais a garantia de cumprimento das obrigações que se deve ter no futuro contrato. Então, veja, já é difícil para o licitante estrangeiro, em um mês, por exemplo, legalizar todos os papéis e traduzir e estar participando da licitação. Se você coloca excesso de exigências, dificulta mais ainda. Isso perde o sentido de se fazer uma licitação internacional, que é maior competitividade, ampliação de licitantes, redução de preço e vantagens para a administração pública. Com relação agora à questão de quem assina os documentos, determinados documentos da habilitação do licitante estrangeiro simplesmente são cópias autenticadas. Então, do mesmo jeito que um balanço patrimonial no Brasil existe, aqui e lá também existe, com umas pequenas diferenças. Por exemplo, em alguns países, o sócio, o dono da empresa, não assina balanço patrimonial. Então, dentro das particularidades da documentação que vem do exterior, é preciso entender que algumas diferenças vão acontecer. Por exemplo, os balanços, além de alguns não precisarem de assinatura de contador, como no Brasil você tem a assinatura do contador e do proprietário da empresa, em alguns países também observar o tempo, porque não apenas o orçamento, mas a questão do balanço pela legislação do outro país pode ser em data diferente da brasileira. Então, não é incomum que chegue ao Brasil um documento em que é fechado no meio do ano, quando no Brasil ele é fechado em 31 de 12 de cada ano. Então, isso não é ilegal. Apenas se houver dúvida, a administração pode paralisar a licitação, fazer uma diligência, fazer consultas a embaixadas, consulados, ou daquele país aqui no Brasil, para tentar sanar essa dúvida, ou consulado e embaixada do Brasil naquele país, para tentar verificar essa questão da legislação daquele país e apurar se o documento é aceitável. Porque o documento pode parecer estranho, mas ele é perfeito para a legislação daquele país. A questão também de documentos como certidões negativas que não existem naquele país. Existem realidades, por exemplo, de certidões negativas de débito tributário que não existem exatamente como as conhecidas no Brasil. Então, certidão negativa de débito tributário não é em todo o país que você vai achar o documento idêntico. Existem outros com nomes parecidos, regularidade. A mesma questão para assuntos de previdência. Alguns países não possuem o documento equivalente à certidão negativa de regularidade perante o INSS. O documento não é exatamente o mesmo. A mesma questão para FGTS. FGTS, existem países como a China, por exemplo, que esse documento não existe. O similar da FGTS simplesmente não existe. Então, nesse caso, o que você aplica? A própria regra da Lei 866 que prevê que se atende. O que o brasileiro atende, você atende com documentos equivalentes. Nesses casos, alguns documentos nem existirão. E a lei coloca, então, essa ressalva. Na medida do possível, vai atender. Pode ser que não tenha aquele documento e fica ressalvado que não tem. Mais adiante, eu vou falar das diligências que se pode fazer sobre essa questão. Bom, eu queria mencionar aqui que, junto com essa parte dos documentos do artigo 28, principalmente do 28 ao 31, todo brasileiro e todo estrangeiro tem que seguir a mesma sequência. Então, no edital de licitação, apesar de poder ter dois blocos de texto, a habilitação dos licitantes brasileiros, a habilitação dos licitantes estrangeiros, em separado no edital, a questão é que o roteiro, basicamente, tem que ser o mesmo. Apenas com aquela ressalva de que, não existindo documento, vai ter que ser feita a informação de não possuir aquele papel no país de origem. Mas, hoje, extremamente comum que os editais separem uma listagem de documentos para o licitante nacional e para o licitante estrangeiro, embora, basicamente, seja o mesmo roteiro. A questão também, ligada à documentação, de quem assina. Então, quem assina lá fora todos os atos em cada documento, basicamente, você só tem um documento que vem assinado especificamente para a licitação. O documento principal é a própria procuração da pessoa que vai estar representando no Brasil a empresa estrangeira, o licitante estrangeiro, junto com esses documentos que simplesmente vão ter cópias, ou certidões, ou documentos públicos daquele país. Aqui, a questão vai ter que ser o cuidado com esse representante, esse representante, além de chegar na licitação com documentos consolarizados, traduzidos para o ator regimentado, ele mesmo deve ter uma procuração que seja coerente com o que está nesses papéis. Por exemplo, provando quem passou os poderes para que ele possa participar dessa licitação e os limites desses poderes. Com relação à habilitação das empresas em licitações com recursos do BID e do BID, nesses casos específicos que a gente já comentou até em aula passada, que existem diferenças de legislação, não vai ser aplicado o roteiro da 866 exatamente. Algumas regras brasileiras vão ser impositivas, tem que ter a regularidade, senão não contrata com a administração pública, não se contrata. Mas o roteiro de habilitação, os documentos de habilitação, normalmente o BID e o BID, eles têm o manual, tem o modelo de edital pronto, os requisitos de habilitação já estão prontos, moldados para aquela realidade diferente, mas com alguns campos específicos. Por exemplo, em caso de existir legislação específica com alguma habilitação, alguma questão técnica que só a legislação local daquele país possui, no caso do Brasil, ela precisa ser incorporada nesse edital mesmo do BID e do BID. Um exemplo, mesmo nesses projetos, saneamento, questão de estrutura com dinheiro financiado, recursos financiados pelo BID e pelo BID e outras instituições, entes de cooperação internacional, mesmo assim não se consegue dispensar agências como regularidade da parte do CREA, documentos de irregularidade perante o CREA. Então, alguns outros documentos são acrescentados, são listas de documentos um pouco diferentes, mas alguns são impositivos pela legislação brasileira e têm que ser considerados. A questão do conteúdo similar, tanto a lei 866, como as normas de pregão se reportam a isso. No caso de pregão, o decreto 3555, que é o que trata de pregão presencial, e o decreto 5450, eles têm uma redação mais ou menos próxima. Há diferença muito pequena em relação ao 866, mas a redação é mais avançada, mais apurada. Por exemplo, eles colocam que o representante tem que ter poderes para responder à administrativa e judicialmente. Na lei 866, a redação é responder à administrativa ou judicialmente. E na legislação de pregão, a palavra já é mais aperfeiçoada, administrativa e judicialmente. Um outro detalhe, a questão da tradução, a lei 866 é mais enxuta em termos de dizer consularizados e traduzidos os documentos para habilitação, enquanto que a legislação do pregão já é mais detalhada. Ela coloca consularizados e traduzidos, ainda coloca que deve ser traduzido, coloca a questão da vinculação com a jurisdição consular, que vai ser utilizada, traduzido lá, traduzido no Brasil, consularizado no país de origem, perante a autoridade brasileira, e consularizado, então, lá fora, aqui, só traduzido aqui. Isso se complementa com o manual que eu já mencionei, manual do Serviço Consular Jurídico do Ministério das Reações Exteriores, que é expresso ao dispor que, no caso de documentos que não tenham sido originados em português, eles, obrigatoriamente, para ter validade no Brasil, precisam estar consularizados na jurisdição consular de origem, autoridade brasileira lá naquele país, e traduzidos obrigatoriamente no Brasil, a expressão mais incisiva, traduzidos obrigatoriamente no Brasil, não dando margem à tradução de tradução, que eu já comentei sobre isso. Bom, com relação ao idioma, você tem o pressuposto de que qualquer documento que vai para a habilitação, vai para a proposta, ele precisa ser em português, não só pela regra da Constituição Federal, que se reporta ao idioma português, artigo 224, documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no Brasil. Então, você tem a Constituição Federal, o Código Civil, artigo 224, e ainda tem as regras da Lei 866, que é explícita ao dispor, lá no artigo 33, parágrafo 4, que os documentos são equivalentes, mas que não se dispensa à consularização, à tradução, e isso vinculado à representação legal da empresa no Brasil. Uma questão básica para separar, para diferenciar, habilitar a empresa, o representante que está assinando papéis por ela na licitação, não precisa necessariamente ser o representante comercial, pode ser apenas uma pessoa designada para aquele ato, para aquela licitação naquele momento. Então, hoje, existem duas situações, o representante comercial das empresas, que revende produtos dela aqui no Brasil, pode ser um agente de vendas, mas para fins de estar habilitado e juntar essa documentação e credenciar aquele representante, por exemplo, no pregão, é necessária especificamente a designação dessa pessoa para participar daquela licitação. Senão, o conjunto da habilitação dele está pronto, mas existe uma falha, que é não ter o representante legal com esses poderes específicos. Deve estar vinculado a isso. Não há liberdade do agente público de desprezar documentos. Então, por exemplo, não é na dúvida que ele vai simplesmente deixar de pedir os documentos. Nesse caso, ele tem que fazer o quê? Empreender diligências, que a gente vai comentar mais adiante, diligências que podem ser feitas para checar a informação da legislação do outro país. O que acontece muitas vezes é que o pregoeiro, o presidente da comissão de licitação, não tem a informação se aquele determinado documento é ou não legítimo, ou até se ele é falso ou não. Então, situações verdadeiras. Por exemplo, alguém declara que no país dele não existe aquele documento X, e isso é uma fraude, isso é uma mentira. Qual é a consequência disso? Se for apurado, se for apurado, que realmente o documento existe, e o licitante está afirmando uma inverdade de que o documento não existe no seu país, isso já se caracteriza crime, o representante dele que está assinando o papel tem a procuração para responder por todos os aspectos em nome dessa empresa, a própria empresa pode ser punida administrativamente por, por exemplo, fraudar a informação sobre a existência de um documento no seu país. Particularidades, vou exemplificar algumas. Nos Estados Unidos, além da questão do balanço serem datas diferentes do balanço brasileiro, balanço patrimonial das empresas, a questão também da assinatura do contador, que não é necessária, existe também a questão dos documentos americanos, que são submetidos a autoridades locais antes de irem para a consularização na autoridade brasileira. Isso é um requisito do país deles. Mais uma outra questão, que em outros países não existem. Por fim, alguns outros documentos, como, por exemplo, certidão negativa de falência. Lá não existe mesmo. O que existe é o quê? Uma consulta que qualquer pessoa pode fazer no site de um tribunal, tem a corte de falências, por exemplo. Uma empresa de Nova York pode apresentar um documento, ela não consegue emitir uma certidão equivalente à certidão negativa de falência. Esse documento exatamente idêntico não existirá. Mas existe o quê? Uma consulta, que pode ser feita inclusive via internet, que simplesmente não aparece resultado para o nome daquela empresa. Em razão de alguma falência, o nome da empresa constaria naquele banco de dados. Mas como não existe, considera-se que ela está em situação irregular. Porque se fosse uma empresa em processo, por exemplo, de falência, constaria no nome, no resultado da pesquisa no banco de dados. E são bancos de dados até abertos na internet para qualquer pessoa conferir. Ok? No caso dos documentos técnicos, existem os documentos dos engenheiros, por exemplo. A parte técnica revela umas outras particularidades. Documentos dos engenheiros. Nem todo engenheiro que é engenheiro num país da Europa, da Ásia, enfim, de outro país, ele é exatamente engenheiro, equivalente a engenheiro no Brasil, naquela mesma especialidade. Por exemplo, ele pode ser considerado engenheiro, engenheiro elétrico naquele país, mas no Brasil ele é considerado um técnico. Isso depende do quê? Da posição do CREA a respeito do currículo deles. Se for analisado o currículo, algumas vezes podem surgir diferenças. E aquela pessoa que se diz que é engenheiro no outro país, realmente é. Mas para fins de legislação, de enquadrar na profissão de engenheiro no Brasil, ele não é considerado engenheiro, ele é considerado apenas um técnico. Esses pontos em particular, e já entram numa análise dos documentos técnicos, que o CREA pode ajudar, inclusive a sanar, a resolver essas dúvidas. Nesse caso, existe clarização editada pelo CONFEA, que detalha a questão da documentação, as documentações todas submetidas pelos consórcios, a documentação do profissional engenheiro que vem de fora, a documentação relativa a validar um atestado de uma obra feita no exterior, existe procedimento para isso. Não é preciso haver um papel, um documento que prove que a empresa se registrou no CREA, para participar da licitação de engenharia, não é exatamente registrar a empresa no CREA, é submeter papéis via CREA, mas não abrir a empresa no Brasil, submeter a empresa às exigências que a outra brasileira tem quando está aberta. Basicamente, se analisa os documentos do profissional, do atestado de capacidade técnica, e pode ser feita, por exemplo, a consulta a quem emitiu aquele atestado, para verificar a certeza, a veracidade daquela informação prestada naquele atestado de capacidade técnica. A questão do atestado de capacidade técnica também revela detalhes diferentes para habilitar as empresas. Uma empresa que venha participar diretamente no Brasil, deve apresentar um atestado de capacidade técnica, de que ela atende todos os requisitos, pelo menos o contexto com características básicas daquele serviço, daquele objeto, daquele bem a ser vendido, daquele objeto se já vendeu, se já executou aquele tipo de serviço, mas basicamente ela precisa atender o que o brasileiro atenderia. Com a ressalva, no caso, então, dos consórcios, os atestados de capacidade técnica que venham do exterior, além de serem consularizados e traduzidos, eles precisam especificar que parte do objeto eles atendem quando for o caso de consórcio, porque a habilitação em consórcio é um conjunto. Então, não se sustenta um consórcio em que a empresa estrangeira preencheu todos os requisitos, apresentou todos os papéis, mas a empresa brasileira deixou de apresentar um documento seu, simples. Pode ser um atestado de capacidade técnica de uma obra, para alguma parte do projeto que será executado. Se o licitante brasileiro falha em algum documento, ele prejudica todo o consórcio. A mesma coisa do licitante estrangeiro. Não adianta o brasileiro consorciado estar perfeito nos seus documentos, se o licitante estrangeiro deixa de apresentar um determinado papel. Então, isso é uma coisa importante a ser considerada. Todos devem apresentar as propostas idênticas. No caso de algumas particularidades em que não se tem aquele papel, isso acontece bastante. Existem alguns exemplos em que as empresas simplesmente declaram que não existe o papel no país. Às vezes declara falsamente, mas na maioria das vezes é verdade que realmente o documento não existe. O que os editais pedem é que consiga um elemento, alguma informação, muitas vezes, alguma informação de alguma autoridade, de algum órgão de embaixada, consulado, algum órgão de governo ou outra entidade, falando sobre a legislação daquele país, para evitar ou verificar se aquilo foi fraude ou não foi. E, realmente, isso pode acontecer. Inclusive, acontece que alguns licitantes declaram falsamente e a própria pesquisa simples na internet mostra que está ocultando ou informando algo inverídico em relação à legislação do seu próprio país. Isso dá em sejo aquelas questões de punições administrativas. Tem a parte criminal de quem produziu aquele documento, isso é um outro detalhe, mas, basicamente, com relação à empresa, a administração tem o dever de apurar o que aconteceu, suspender a licitação, averiguar o que aconteceu com aquele documento que seja falso e dar encaminhamento, tem a obrigação de dar encaminhamento para apurar aquele tipo de fraude. Não é uma liberdade deixar de apurar. Se você tem ausência de documentos, isso, por si só, não é fraude na licitação. Agora, se ele diz, não tem esse documento, porque no meu país a legislação não prevê, e isso é falso, aí sim a realidade muda e a empresa está no âmbito de atuação para levar, ser sujeita à punição administrativa. Bom, o que eu queria ressaltar com relação à questão da habilitação dos documentos similares. Similares existem vários, mas não é equivalente nem similar àquilo que depende de um órgão que fiscaliza no Brasil alguma atividade, por exemplo, para fim de restabilização de pessoas. Então, por exemplo, exercício da atividade profissional e outro. Por exemplo, se você tem um documento equivalente do CREA, mas de outro país, não existe a possibilidade de usar esse documento no Brasil se ele não for chancelado, arquivado no CREA por uma questão prática. O CREA tem controle das obras. Então, por exemplo, se no exercício, na execução do contrato, ocorre alguma coisa, um desmoronamento, uma questão de que causa a sabedade civil, o CREA tem a obrigação de ter fiscalizado isso antes, está na jurisdição do CREA, nas atribuições do CREA, ele tem que ser informado quando empresas estrangeiras, por exemplo, estão participando em consórcios, principalmente nas obras, nas licitações de engenharia, ele é avisado, informado, esses papéis passam pela essência do CREA, porque ele fiscaliza no Brasil obras, sejam de empresas brasileiras, sejam executadas por empresas estrangeiras. A mesma coisa com relação ao Exército. Então, por exemplo, não se pode vender qualquer arma no Brasil. Existem armas que não vão poder entrar no Brasil, não podem entrar no Brasil para venda. Elas são exclusivamente destinadas às forças armadas. Então, por exemplo, você vai encontrar armas que não são livres do comércio para nada. São apenas dedicadas ao Exército, Marinha e Aeronáutica, como também existem algumas outras substâncias. Então, por exemplo, o Exército exerce o controle basicamente em relação a armamentos, produtos de defesa. A Polícia Federal já tem um controle diferente com relação à questão de produtos que possam se transformar, serem usados como drogas, por exemplo, explosivos. Nesse caso, se você consegue comprar produtos que entram no Brasil, a empresa precisa estar autorizada a fazer isso. A questão da habilitação da empresa é uma questão que passa também em outros casos. No caso da área de saúde, não é só o produto da empresa que deve estar legalizado perante a avisa. Tem um detalhe específico em relação à empresa. Por exemplo, ela deve ter a certificação de boas práticas de fabricação. Porque no Brasil, somente quando aquela empresa está certificada como uma empresa que tem boas práticas de fabricação, e aí ela tem também as boas práticas para transporte, armagenagem, ela consegue, depois disso, o registro do medicamento, do produto, do equipamento médico hospitalar. Primeiro, primeiro, especialmente nessa área de medicamentos, a empresa precisa provar, ela precisa ter a condição de empresa certificada como empresa com boas práticas de fabricação. Isso segue normas rígidas a serem verificadas. Hoje, no Brasil, como é que isso é feito? A empresa que representa a estrangeira no Brasil pede à Anvisa o agendamento de uma visita à fábrica no exterior. Normalmente, dois técnicos da Anvisa viajam ao exterior e visitam a fábrica e fazem uma inspeção. Após a inspeção, retornam ao Brasil, obtida depois desse relatório, obtida a certificação dessa empresa lá no exterior, aí é que se passa para o passo seguinte, para a etapa seguinte, de legalizar o produto, por exemplo, o medicamento. E aí sim, registra o medicamento. Qual a diferença das duas situações, por isso que eu estou comentando? Certificar as boas práticas tem a ver com a habilitação da empresa. Registrar o produto, o medicamento, tem a ver com o produto, ou seja, com aquilo que vai ser aceitável ou não na proposta dela. Então, é importante compreender essa diferença. A questão da habilitação da empresa diz respeito à atividade dela, inclusive lá no exterior, exemplo, boas práticas de fabricação. A questão do produto em si é algo que vai ficar focado para autorização, inclusive para fins de compor, de integrar aquilo que está ofertando, fazer parte da proposta dele. Então, existe essa diferença básica. E os documentos de entidades dos países de origem que desempenham funções similares às agências reguladoras brasileiras, por exemplo, eles não servem para suprir, como eu já disse, não servem para suprir a obrigatoriedade dos documentos que só podem ser expedidos aqui no Brasil. Tanto que a lei faz aquela ressalva. Tanto quanto possível se atende com documento similar. Não é tudo que vai ser similar. Bom, a questão também é dos órgãos competentes, órgãos competentes, e aí, órgãos competentes para habilitação com relação a requisitos que o artigo 42 menciona. Quando se vai enumerar os documentos para habilitar uma empresa, você tem que considerar o quê? Que o artigo 42 menciona. O que a licitação internacional tem que ter? As regras de política comercial brasileira e as regras também da parte de órgãos competentes, coloca também comércio exterior e uma das coisas que se ressalta é com relação à empresa, o país de origem da empresa. Dependendo do país, por exemplo, você tem diferenças para a proposta. Isso existe, porque o Brasil pode ter tratados, então isso foi no preço. Mas eu preciso fazer esse destaque para voltar à habilitação. No caso da habilitação, não. Então, veja, se existe uma medida anti-dumping, uma medida de proteção ao mercado brasileiro, em cima de empresas daquele país que vendam produtos para o Brasil, isso recai em cima, basicamente, dos produtos daquelas empresas que vêm para cá, mas isso não discrimina a empresa. Os documentos, basicamente, são os mesmos. Isso discrimina, basicamente, o produto. Não é o assunto específico para discriminar a empresa com relação aos papéis de se habilitar. Desde que a empresa consiga atender a questão da habilitação jurídica, econômico-financeira, com balanço patrimonial, com esses documentos que são comuns, a questão técnica e a questão fiscal e trabalhista. Basicamente, atendendo isso, ela está com condições de ser habilitada para a licitação. Lembrando uma coisa, quando ela se habilitar em consórcio, não se pode desconsiderar a coerência entre o patrimônio e o capital social dela, essa questão econômico-financeira, relacionada à proporção do objeto que ela vai assumir. Ela não pode ter um capital, um patrimônio irrisório para assumir uma parcela muito grande do contrato que vai ser executado. Precisa ver essa coerência, porque o próprio artigo da lei de licitação, o artigo 32, parágrafo 4º, ele dá margem a essa imposição. Bom, com relação à habilitação, vocês têm quatro séries de documentos. Então, a jurídica, a econômico-financeira, a técnica, a trabalhista. Nesse ponto da trabalhista, eu preciso fazer uma ressalva. Agora, em janeiro desse ano, 2012, entrou em vigor aquela regulamentação que alterou a lei 866 para inserir um documento chamado Cerdão Negativa de Débitos Trabalhistas. Enfim, as empresas somente podem participar de licitações e se apresentarem a regularidade em relação a dívidas trabalhistas. Significa dívidas trabalhistas que já estão decididas, a empresa não pagou, não vai conseguir a certidão. Esse documento, em particular, que está gerando muita polêmica, inclusive, já tem uma ação de direto de emocionalidade no Supremo sobre esse documento. Esse, em particular, não pode ser atendido praticamente nenhum outro país, as licitações brasileiras que se tem notícia até hoje, nenhum outro país já apresentou algum documento similar. Então, nesse caso, esse documento específico, a certidão negativa de regularidade trabalhista, não consegue ser atendida pelos licitantes estrangeiros, porque, simplesmente, eles não têm esse mesmo documento lá. Um documento que mapeie um banco de dados, toda a questão de passivo trabalhista, que a empresa tenha, tenha aberto, tenha que pagar e não tenha pago no seu país de origem. Isso não existe, especificamente, aí fora, não se tem notícia dessa informação. Por esse detalhe específico, eu gostaria de fazer essa ressalva de que esse documento não está sendo apresentado nas licitações pelos licitantes estrangeiros, porque ele, simplesmente, não existe nos outros países. E aqui é uma inovação. Ok? Bom, com relação a consórcio, quantitativos de atestados. Pode ser composto um quantitativo de atestado com a soma? Sim. Então, você pode apresentar, por exemplo, se você tem uma obra muito complexa e é uma obra de aeroporto que vai ter bens e vai ter a engenharia civil e vão ser importados e instalados equipamentos, máquinas. O que pode se fazer para habilitar a empresa com mais de um, com vários atestados? Eu posso ter um atestado especificamente de que eu vendi aquele equipamento, posso ter um outro atestado especificamente da obra para instalar e montar aquele equipamento, e posso ter um terceiro atestado e um terceiro consorciado dizendo que aquela outra empresa brasileira tem expertise para instalar, para operar e para, inclusive, fazer manutenção, reposição de peças em uma determinada máquina. Por exemplo, manutenção periódica. Então, existem situações que você pode ter em um mesmo consórcio três atestados com conteúdos diferentes. O atestado da parte de obras, o atestado de que já vendeu aquele produto lá no exterior e um atestado específico de que aquela determinada empresa, um terceiro licitante do mesmo consórcio, tenha expertise, por exemplo, somente para a parte de manutenção. Isso é possível fazer. Alguns países e algumas entidades não expedem, não emitem determinados atestados que os licitantes precisam. Por exemplo, já aconteceu aqui no Brasil de licitantes que vêm participar de licitação, por exemplo, Casa da Moeda do Brasil. Não é simples a nível global, não é simples de conseguir um outro governo de outro país que faça a emissão de um atestado de capacidade técnica para aprovar a habilitação nessa licitação aqui no Brasil. Um documento que diga que a empresa X vendeu uma marca que fabrica moeda com tais características em tal lugar e que o nome da empresa onde e quando vendeu. Porque isso é considerado uma informação estratégica, uma informação que fica no segiro daquele país. Simplesmente, a empresa pode já ter vendido aquele equipamento, mas o governo daquele outro país se recusa a emitir um atestado. Isso já aconteceu, situação verdadeira. A mesma coisa na área de armas. Existem também umas particularidades interessantes. Por exemplo, o governo de alguns países não emite atestado que afirme que uma empresa X vendeu metralhadoras tais e tais e tais para o seu exército. Não, não emite esse atestado mesmo que tenha sido feita a venda. Na prática, isso fica com a visão de prejuízo às empresas, prejuízo às empresas que querem vender ao Brasil, mas elas não conseguem os documentos. Solução jurídica que existe, tentar providenciar um atestado de qualquer outro país que já tenha comprado esse tipo de equipamento, de arma, de produto. Porque os atestados não têm discriminação de ser do seu país de origem. Por exemplo, uma empresa da Europa, ela pode ter vendido armas para o governo americano, ou só para o Canadá, ou para o Japão. alguns governos podem não emitir um atestado que ela precisa para participar da licitação no Brasil, mas então, como não tem discriminação, não existe discriminação pela origem do atestado, posso pedir um atestado de que a empresa já vendeu armas para Colômbia, Chile, para qualquer outro país, para outro país da Europa, que imita esse mesmo documento. Não existe essa restrição pelo país da empresa com os documentos daquele país. Se ela provar que vendia em algum outro lugar do mundo aquele mesmo tipo de equipamento, o atestado prova que ela tem capacidade técnica de vender, fabricou, vendeu aquele tipo de produto, aquele equipamento. A mesma coisa com relação a obras. Não existe discriminação do licitante estrangeiro de onde ele tenha feito uma obra com as características que se precisam no Brasil. E não existe nem prazo para isso. Então, se ele fez há cinco anos, dez anos atrás, uma ponte, uma determinada obra com aquelas características similares, compatíveis com essa que será a obra feita no Brasil, é aceitável o atestado, ainda que não seja do país dele, seja de um governo de outro país. Isso não existe, não existe nada de regular nesse tipo de procedimento. Ok? Bom, com relação às perguntas, eu vou, feito esse panorama, vou deixar livre as perguntas aos nossos alunos, vamos depois fazer um resumo geral dessa parte de habilitação na empresa e passar as perguntas para que depois a gente possa sintetizar esse contexto de como habilitar a empresa brasileira e a estrangeira para fazer as últimas considerações. Professor, quais os instrumentos para as diligências, para realizar as diligências, se um determinado documento ele é legalmente, se ele existe ou ele é legalmente existente de um outro país? Obrigado pela pergunta. Hoje, é bastante simples que, no caso de dúvida, a autoridade brasileira está conduzindo a licitação para o procedimento, para o procedimento, peça ajuda, por exemplo, se o documento for, se o documento for de uma empresa que fica próxima a Miami, uma empresa americana próxima a Miami, ou uma ligação telefônica, um pedido de informação com os dados de quem pode passar essa informação, no consulado geral, consulado do Brasil, Miami, pode tentar conseguir essa informação. A mesma coisa, conseguir informação com autoridades americanas aqui. Isso não é a praxe, não é função da embaixada ficar fazendo isso nem dos consulados, mas é, eventualmente, se consegue essas confirmações de legislação. Não é o comum, existem tantos pedidos que as autoridades começam a dizer que não é função daquela embaixada do consulado ficar o tempo todo para todo o Brasil prestando explicações sobre a legislação do seu país rotineiramente. Até porque o volume de pedido de documentos assim, dessa natureza, é muito grande. É muito grande. Isso começa a dificultar o trabalho das embaixadas consuladas desses outros países aqui no Brasil. Mas existem esses canais, existem também, por exemplo, as embaixadas consuladas podem ser fontes de informação. Camas de comércio podem ter informações complementares sobre isso. Por quê? Porque elas são entidades reconhecidas internacionalmente para geração de negócios, de empresas com empresas. Elas conhecem as regras da legislação do seu país. Podem prestar informações complementares, mais uma outra fonte de informação. Mas no caso do brasileiro que precisa de informação, talvez o apoio mais rápido, mais imediato, seja a sua embaixada, o seu consulado, naquela jurisdição de origem do documento. Se for um documento chinês, tentar fazer um contato com a Embaixada do Brasil na China, lá, para conseguir a informação, ver se pode ser facilitado o acesso a confirmar essa informação. Mas isso não é um meio só, eu estou dando alguns exemplos de como confirmar a legislação. Existem também ferramentas de busca sobre a legislação dos outros países, mas, enfim, tem vários meios de checar isso. Ok? Professor, como os digitais tratam a inexistência de documentos similares no exterior? Obrigado. Essa pergunta está relacionada também à anterior. Os editais, hoje, em parte, eles colocam um anexo com uma simples declaração da empresa sobre as penas da lei de que os documentos tais e tais e tais normalmente têm três ou quatro linhas, normalmente três ou quatro linhas, porque são poucos documentos que não existem equivalentes. Então, três ou quatro linhas em que o licitante escreve o nome do documento e declara que esses dois, três ou quatro documentos do máximo, isso ao geral, não existem no seu país e declara em um anexo do edital que vai fazer parte, vai ser impresso uma declaração e colocado nos documentos da empresa na parte de habilitação. Um detalhe, esse documento, esse documento, que é uma declaração do licitante, significa que ele está comprometido dizendo o que está declarando na verdade, pode ser objeto da fiscalização pelos outros licitantes que podem dizer, não, o documento, a afirmação dele é falsa, no país dele existe essa legislação, e aí pode-se desdobrar a questão da estabilização de várias formas. Então, isso existe, os editais, alguns deles colocam que deve ser atendido por documento equivalente ou deve ter uma prova de que não existe o documento. Acontece que em alguns lugares é difícil fazer isso que se chama de prova negativa, não se consegue uma declaração de um governo do outro país, não é fácil de conseguir uma declaração do governo do outro país dizendo que ali, naquele país, não existe determinado documento. isso não é exatamente a função dos órgãos de governo do exterior. Então, difícil se conseguir, por isso, existe uma quantidade razoável de editais hoje que pedem uma declaração do licitante sobre as penas da lei e sobre a questão da possibilidade de diligências para confirmar isso, de que não existe aquele documento no país dele. Basicamente, tem sido esse o contexto dos editais hoje que se verifica no Brasil. Professor, qual é o teatro prático para uma documentação ser enviada de um outro país para o Brasil? Obrigado. Basicamente, em cada país, você vai ter que ter a primeira observância de, submetido a um notário público, por exemplo, autenticar uns papéis ou reconhecer alguma assinatura, isso segue a legislação do país dele. Então, por exemplo, existe um país em que o oficial que tem a fé pública, ele anda com carimbo no bolso e ele autentica documentos na sua casa. Existe isso, essa diferença da legislação dos países. Então, hoje, é bastante comum ter diferenças em relação à produção dos papéis naquele país. Então, por exemplo, não precisa ir a um cartório, o oficial pode ir até o seu local e autenticar os papéis e isso é até diferente do sistema brasileiro. mas tem uma coisa que vem logo em seguida. Alguns países têm um crivo antes de chegar na autoridade brasileira, tem que passar por uma autoridade deles também, do governo daquele país, departamento de estado ou então ministério de negócios exteriores ou alguma barreira antes do documento ser entregue à autoridade brasileira. A autoridade brasileira nos consulados e embaixados não interfere no conteúdo do documento. É preciso ficar claro que ela só chancela para dar legitimidade quanto à origem daquele documento. Dizendo, esse documento está consularizado significa que ele veio daquele país e a autoridade brasileira está dizendo que ele é legitimamente um documento criado naquele país. Ela não pode, não deve e não interfere no conteúdo do documento. É pago o valor para essa consularização. Os documentos depois são retirados na embaixada ou consulado mais próximo que é onde deve ser submetido o conjunto de papéis. Isso vale para a habilitação e para a proposta. Não deve ser traduzido por antecipação lá fora porque isso pode dar diferença e pode ser inclusive imputado um vício porque a tradução precisa ser feita pela direção brasileira somente aqui no Brasil. E traduzido e aí a questão da tradução. Traduzido no Brasil para o tratamento fundamentado que tem fé pública não precisa reconhecer a firma dele porque ele já é um profissional que tem fé pública e não se pode juntar apenas a tradução. Deve juntar a tradução junto com o original de onde ele obteve e de onde ele produziu esse documento que é a versão traduzida. Ok? Bom, nesse resumo o que a gente pode simplificar do contexto de habilitar as empresas estrangeiras. Devem cumprir o roteiro especialmente do artigo 28 a 31 tanto as empresas brasileiras como as empresas estrangeiras. Não discriminar em nenhum dos aspectos esses casos de trabalhistas e outros porque o artigo 3º da lei prevê que não se discrimina. Com relação aos papéis por exemplo não se deve discriminar. Não tem que ter mais exigência nem para o brasileiro nem para o estrangeiro. Basicamente é o mesmo nível de exigência. Atende-se o que é exigido do 28 a 31 da lei de licitação sim mas atende-se por documentos equivalentes e em algumas situações os equivalentes tem algumas particularidades como por exemplo eles tem datas diferentes e formalidades diferentes como no caso do balanço patrimonial de empresas de outros países. Mas com relação a questão da aceitação não discriminar seguir o roteiro do artigo 28 a 31 se possível o edital de licitação deve separar os dois roteiros para que no edital no ponto que fala de documentos dos estrangeiros fazer essa ressalva e que deve consularizar traduzir e se reportar a um anexo por exemplo que tenha uma declaração de que os documentos que ele não tem não conseguiu e isso se deve ao fato de não existir no país dele. Feito isso considerar também a regra da habilitação em consórcio não pode haver defeitos na documentação nem de um nem de outro porque o consórcio cai como um todo se tiver defeito na documentação de um prejudica toda a possibilidade de participação dos dois ok e em relação a habilitação também a questão da receibilização no caso da participação direta das empresas estrangeiras responsabilidade só com ele no caso da participação de empresas em conjunto em conjunto responsabilidade de ambos solidariamente inclusive pelos papéis que juntarem na habilitação se houver alguma fraude ok bom perguntas sobre o tema de hoje vocês podem mandar para saberdireito arroba stf.jus.br o e-mail identificar o título do curso licitações internacionais a aula especificamente de habilitação dos licitantes a questão do professor mencionar o nome Jonas Lima o título da aula e o curso para rever as aulas vocês podem acessar o endereço www.youtube.com barra saberdireito aula e nós convidamos também a vocês assistirem os outros programas da família saberdireito no www.youtube.com saberdireito responde e www.youtube.com barra saberdireito debate com isso nós agradecemos a atenção e na próxima aula nós vamos falar da parte final que é a parte de julgar as propostas dos licitantes nacionais e estrangeiros obrigado de julgar a parte 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 Obrigado.